Se deu bem lá, não foi, mano? É, mano, é verdade. Quem é essa menina aí? Mano, tira o olho, mano. Essa daí é a moleca do Tamatá. Quem é Tamatá? Eu nem conheço Tamatá nenhum. Nem queira conhecer. O cara mais mil graus daqui. Mil graus? Mas quem vai pegar ela sou eu, tá doido? Vai lá, mano. Vai lá. Vem, neném. Olha já desse bicho, periquita. Ela despensa, porque tem carro, vai pegar qualquer mulher. Olha aí, periquita. Pera, periquita já foi, cara. Perdeu, otário. Ah, mas a periquita é tudo dói lá. Vou fugir, ó, periquita, que tu me abandonou por aquele cara. Te sai, Tamatá, meu novo namorado. Tu só quer me levar no manolito pra comprar roupa pra mim? Vai já, periquita. Eu ia te levar no shopping, mano. Eu só não sei porque que ele tá demorando tanto. Ele nem vem, periquita. Como é que tu sabe, Tamatá? Ih, periquita, esses cara de fora, mano, só quer vir bater o shark da moleque e sair fora. Verdade, Tamatá. Esse cara é um safado ainda a cair. Tu me perdoa, Tamatá? Te perdoa, periquita. Então vai arrumar dinheiro pra gente ir pro shopping hoje, senão não tem shark pra tu. Vai já, periquita, agora. Vai já, Tamatá. Ei, mano, me arruma um galo aí pra mim, doido. Não, mano, dinheiro pra vagabundagem eu não dou, não, mano. Vagabundagem o quê, mano? É um caso muito sério, doido. Me ajuda aí, cara. Mano, só dou dinheiro se for o caso de comida. Só se for pra comer, mano. É, mas não é que tu acertou, mano. É pra comer mesmo. Ah, mano, pra comer eu dou. Já, já, mano. É o cara, ó, doido. Pera aí, Tamatá. O Guitarra te deu dinheiro pra nós sair? Ele é mão de vaca. Deu, periquita. E ele ainda falou pra mim se fosse pra comer, ele ia me dar. E é pra comer. Já, já, Tamatá. Bora. Tchau.